Oi turminha, tudo bem? E aí, como passar o fim de semana, bem? Muito bom! Essa semana a gente vai trabalhar o feriado que vai ter na sexta-feira, que é dia 1º de maio, que é o dia do trabalho, né? E vocês aí, sabem quantas profissões existem no mundo? Quantas, sei lá? Um monte, né? E pra gente ver, falar sobre isso, a gente vai fazer uma atividade hoje muito legal. O que é que vocês façam? Junto com a mamãe e com o pai. Em uma folha sulfite, vocês vão achar primeiro, uma folha sulfite, vocês vão fazer o trabalhinho. Então, daí, vocês vão procurar em revistas, jornais, livros, o que vocês tiverem em casa aí pra recortar. Profissões, imagens de pessoas de desenhos trabalhando, várias profissões que existem, médico, professor, dentista, serviteiro, várias. Quantas vocês acharam? No mínimo, no mínimo, cinco, certo? Se achar mais de cinco, pode pôr no colinho. Aí, vocês vão colar uma embaixo da outra, bonitinha, na folha sulfite. E na frente da imagem que vocês acharem, vão escrever o nome da profissão, certo? Por exemplo, a Pro achou um médico. Achei uma figurinha de médico. Tá aqui minha figurinha de médico, certo? Tá aqui. Na frente, eu vou escrever a palavrinha médico, letrinha por letrinha, bem bonitinho, tá bom? Não esqueçam de me mandar fotos, vídeos, tá bom? Pra prover a atividade. Beijo, boa atividade e até a próxima! Beijo, boa atividade! Tchau.